Treino A-B, você vai conhecer um pouco mais sobre ele nesse vídeo. Chega aí! Salve, salve lindos e lindas! Lá, lá! Refundindo aí na área e a gente vai falar sobre treino A-B. Na verdade, você já viu falando sobre treino full body e aí, na sequência meio que lógica, depois que o professor passa para você um full body, assim você, claro, iniciante, ele te transfere para um treino A-B. Mas calma aí, a gente vai entender por que ele faz isso e se vale a pena você continuar com esse tipo de treino, durante quanto tempo e por aí vai. Mas antes, deixa o like aí, se inscreva no canal, porque isso não só é bom, porque você vai ficar ligado aí nos vídeos novos que chegarem, como você também fortalece aqui para a gente, né? Então, vamos lá! Como você já deixou o like, você já conhece o Lá-Lá, como você já deixou aqui na inscrição também, top! Vamos agora ao treino A-B. Basicamente, o que acontece é, divide-se então o corpo inteiro em dois. Poderia ser treino 1 e 2 também, então, mas geralmente usam-se as letras. Muitas pessoas fazem assim, ó, o treino A, toda a parte de cima do corpo, o tronco e o treino B, a perna. Alguns professores gostam de passar no treino A tudo que empurra, então peito, ombro, tríceps, quadríceps. No treino B, toda a parte de trás, porque é a parte que puxa, então as costas, o bíceps, o posterior de coxa. Mas faz diferença? Olha, já vou te ajudar que... não, não faz tanta diferença. O que acontece é o seguinte, por que que o professor divide o seu treino? Porque ele quer te passar mais exercícios para cada grupo muscular. Quando você fazia o full body, você fazia apenas um exercício. Agora, você vai fazer dois, três exercícios para cada grupo muscular. Para esse treino não ficar muito grande, você ficar lá horas na academia para conseguir completá-lo, se divide, e aí você faz um treino, na verdade assim, né? A metade do corpo em um dia e a metade do outro corpo... Opa! Metade do outro corpo não, né? A outra metade do corpo no outro dia. Certo? Então você começa a ganhar volume, e eu quero que você se atente a isso, ao ganhar volume de treino. Se você vai para a academia seis vezes por semana, você vai fazer esse AB duas vezes, concorda? Ou melhor dizendo, três vezes. Então você vai fazer AB, AB, AB. Certo? Até aí tudo bem. Quando você faz o treino A, você coloca ali, por exemplo, vai dois exercícios para peitoral. Se você pegar esses dois exercícios da segunda, da quarta e da sexta, que são os dias que você vai fazer, você tem dois, quatro, seis exercícios. Eu quero que você preste atenção, porque a gente vai começar a calcular as coisas mesmo. Seis exercícios, com quantas séries, Lárcio? Ah, eu faço uma média de três séries. Tá, então vamos calcular isso, vamos multiplicar? Três vezes seis, dezoito. Então você está fazendo para peitoral dezoito séries na semana, dentro de um treino AB, certo? Se você fizesse um treino ABC, e pegasse essas dezoito séries, e colocasse em dois treinos, um treino A, né, daqui, que seja, na segunda-feira, e outro treino A na quinta-feira, pensando em um ABC, segunda, né, até sexta, até sábado, você concorda que o volume é o mesmo? Se você pegar essas dezoito séries e dividir, galera, vem comigo, e dividir num treino full body, você vai fazer esse peitoral de segunda a sábado, dezoito séries, vai ser a mesma coisa. E aí o que eu estou dizendo para você é o seguinte, os estudos eles mostram que não faz diferença. Se você faz um AB, se você faz um ABC, se você faz um full body, a grande questão é, quantas séries você está fazendo por semana? Esse é o ponto. Se você fizer dezoito séries num AB, dezoito séries num ABC, dezoito séries num full body, dezoito séries num ABCD, que seja, é a mesma coisa. Mas aí tem uma coisa que eu acho muito importante, eu acho muito legal, porque assim, senão você vai falar assim, ah, Larson, mas então todos os treinos são iguais? Então, no tocante a volume são. Porém, existem individualidades, existem peculiaridades de cada pessoa, e aí é onde a grande questão começa a aprofundar. Porque assim, se você faz um treino full body, por exemplo, você vai treinar o corpo inteiro em apenas um dia, mas você sempre começa esse treino com o peitoral? Olha, já começou a mexer, né? Agora, se você faz um treino AB, você sempre começa o treino A com o peitoral? Se você faz um treino ABC, aí sim, aí você vai começar com o peitoral, por exemplo, você até poderia começar com o bíceps, né? Pode até inverter aí algumas coisas e tal, que são bem avançadas. Mas o que eu quero dizer pra você? O primeiro exercício é o que você mais hipertrofia aquela musculatura, porque você tá mais descansado, você tem mais energia, você carrega mais carga, fazendo assim com que você tenha uma hipertrofia maior, por conta de ter começado com ele, ter levantado mais peso e etc, etc. Então, percebe que começa a complicar um pouco mais o negócio? Não fica só no AB ou ABC. Tá, o que tem dentro dele? O que você começa a fazer? Qual é a ordem dos exercícios? É complexo mesmo. E é exatamente por tamanha complexidade, que vai ter aulas de um evento chamado Segredos do Corpo Ideal, que eu vou destinar a aprofundar exatamente esse assunto. Vai fazer toda a diferença. É a forma com que você treina. Percebe? É que nem você preparar um prato, sabe? Comida. Existem os ingredientes. Existem a ordem que você coloca esses ingredientes. E existe o preparo. Qual é a temperatura? Quanto tempo mexe? Percebe que existe uma complexidade grande em você preparar, sei lá, por exemplo, um feijão, um bolo, uma torta, qualquer coisa. Por que com um treino não ia ser assim? Vou ser bem sincero com você. Se você for iniciante, não precisa. De verdade. Não precisa. Aquele negócio básico que você pega na academia já resolve seu problema. Agora, se você já é mais avançado, mano, está na hora de começar a olhar para isso com um pouco mais de cuidado. Um pouco mais de carinho. Porque assim, existe uma complexidade enorme na montagem de um treino. E é exatamente por isso que vocês vão ver grandes atletas desenvolvendo um absurdo, conseguindo transformar o corpo de um tempo para o outro. Evoluções, assim, absurdas, enquanto outras pessoas ficam ali patinando e não saem do lugar. E é exatamente isso. Na verdade, não é exatamente isso, né? Isso e várias outras coisas eu vou abordar nesse grande evento chamado Segredos do Corpo Ideal, que estou te convidando agora para participar. Na verdade, você vai encontrar aqui na descrição um link para fazer um cadastro. Você não vai pagar nada. É zero. E aí você já pode, na sequência, você já vai receber o convite para entrar num grupo de WhatsApp que já estão rolando várias coisas interessantes lá. Que é já para você ir aquecendo os motores. Mas, mano, não vacila, não perde tempo, porque senão esse bonde vai passar e você vai ficar no ponto. Beleza? Ó, o link está aí embaixo. Faça a inscrição e cola com a gente. E se o vídeo foi legal para ti, aquele like, aquela inscrição, não, isso está aqui embaixo. Quero você lá comigo. Valeu! Tchau, tchau.